O Movimento Maker foca nas suas comunidades, como eu posso colaborar para que a minha comunidade mude. Pode ser a comunidade escolar. Então o Movimento Maker, assim, toda a bibliografia que trata do Movimento Maker, ela ainda está bastante espalhada, tem muita gente construindo, porque ele é um movimento que está em construção. É uma filosofia do Movimento Maker, ela começa não tão marcada pela tecnologia, mas com o passar dos anos ela vai ficando extremamente com tecnologias digitais. O FAPLAV é uma das características, é uma das vertentes, é uma das possibilidades do Movimento Maker. É próprio, dentro do contexto do Movimento Maker. E no Brasil, como ele está se firmando? Ele vem um pouco já agastado de tudo isso e, no Brasil, vem um pouco de todos os projetos também, ou das bibliotecas públicas se tornarem espaços makers. Então são projetos. Então, assim, de repente você fala assim, mas poxa, não tem nada ainda muito constituído? Não, nós estamos nesse movimento. Quem vai construir isso na educação de uma maneira que só a gente sabe fazer? O conhecimento muito academicista, ele diz o seguinte, né, assim, ele sustenta o seguinte, eu sei, só eu sei e eu me valorio pelo que eu sei, né? E o Movimento Maker é completamente diferente disso. Eu aprendo, eu compartilho e eu expando conhecimento e com isso eu também me sinto plena. Então, assim, aquela pessoa que gosta de compartilhar, eu comprovar uma lembrancinha. Antes você consegue comprovar uma lembrancinha, eu comprovar uma consola. Aí é muito frustrante que você diga uma referência e você vai perceber que, assim, é uma referência de tecnologia que está aqui em Itagela. Vocês vão ver que são práticas, que são práticas, que estão mais ou menos, ou comprovar uma pesquisa. E eles fazem uma pesquisa sobre o uso de tecnologia na aprendizagem, dependendo do uso que você faz dela, você pode até atrapalhar. Então, você tem que ter uma intenção pedagógica no dar esse uso, para que ele realmente tenha um... A aprendizagem é autoregulada, ou seja, eu me aproprio do meu processo de aprendizagem e aí, o que eu vou fazer? Eu começo... Tudo isso os alunos fazem, tá, pessoal? Agora, é... Vou escrever um prato. As aulas de ciência, todas as minhas aulas, a maioria delas, eu procuro fazer os ferimentos. Juntos, a construir conhecimento. A gente começa a... Eles vão levantar... São várias perguntas. Só mais uma rapidinho que a gente vai fazer. Esse daqui é isso. Quase por um pouco. Não tem muito maluco, não. Deixa eu passar. Já experiências como essas. E eu tenho certeza que tem um monte de professores a ver que fazem. Então, o mais importante foi construir... O equipamento que tem muito a ver da nossa visão, que às vezes... A gente tem que entender outras coisas. Professor... Lá, com 25 anos, Tatiana Belinck, né? Na época, chamava a MF do Céu Sapopemba. E eu me sentia lá como professor de... Incerteza sobre fenômenos complexos da vida. Lembra do que a gente falou, né? As teorias. As teorias nascem das práticas. Dessas práticas que a gente vai aprimorando, vai melhorando, se contextualiza bem. Que eles têm que resolver a fome na África que, para eles... A gente tem que resolver a fome na África. E aí, a gente vai... E aí, vocês... Olha o problema, acompanhe. Obrigado. O lugar não tem nenhum, mas ficou com umas cadeiras. É, é a mais vazia. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado. 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 Eu acho que é Eu queria passar direto para os projetistas que a gente discutiu, pode ser? Só que já está explicando. O que a gente colocou no ar e tal? Depois de trazer essas imagens, a gente vai dar respostas, né? Eu vou dar uma oportunidade para o bairro, uma escola que ele é aceita, vai estar com carinho, eu não vou falar melhor. Já conta a mão, eu falo por exemplo lá do...